e vá pra que é vou estar introduzindo também aqui já junto uma buchinha de 5 e assim quando na fixação da dobradiça não ter o risco algum de o parafuso espanar além de dar uma fixação boa perfeita não vai espanar devido a madeira ser uma madeira mais macia e espanar rápido por ser pinos beleza segue o vídeo galerinha beleza voltando aqui para explicar mais uma etapa para vocês né a parte superior onde vai acontecer o travamento da do tampo da mesa né após não usar mais é eu fiz um furo aqui pessoal né eu tá montando aqui para você está vendo né é eu fiz esse furo aqui ó esse furo aqui ele vai ter montado assim assim ó certo né é a mesa vai estar vindo e fechando aqui encaixando aqui beleza é eu vou voltar fazendo um pino né é um pino de que onde vai estar destravando essa barra através com essa barra roscada passando mais ou menos uns um meio centímetros mais ou menos aqui né uns 5 milímetros aqui mais ou menos né e pra tá fazendo o fechamento dela tá e vou tá botando também aqui né um tipo um pivôzinho onde tá puxando né tá puxando esse pino pra esse pino não tá tão é ficar folgado e de as e sem nenhum sem tá fixo o que que eu vou tá fazendo pessoal eu peguei né na parte que vai tá colada aqui dentro né e parafusado aqui depois que eu vou tá parafusando igual a outro tá bem eu fiz essa cavidade aqui com a tupia né onde eu vou tá introduzindo então é essa arruela especial que o ratinho aqui né eu guardei para um futuro uso e agora apareceu o uso dela chover aqui para focar para você estar vendo aqui aqui ó né ela é maior essa borda zinha aqui ó essa borda zinha aqui eu vou pegar outra aqui para você estar vendo voltando aqui pessoal ó é essa daqui ó né é o que eu fiz diminuir cortei um pouco aqui né cortei um pouco dela aqui porque na verdade eu só precisava um pouquinho que era para tá pegando na ponta da mola né tá essa mola também eu tinha guardada e imaginei que ia ser útil e veio logo em mente e na hora que eu tava fazendo isso aqui tá usando ela para tá fazendo esse mecanismo aqui aí eu vou tá cortando o tamanho correspondente aqui ó né tamanho correspondente aqui aí vou tá introduzindo a o pedaço do tamanho da barra os caras que eu vou tá fazendo o para fazer o travamento e ela é rosqueável também isso que é o mais interessante dela pessoal cadê aqui ó ela é rosqueável ao mesmo tempo ela vai ficar fixa num pedaço né de onde eu vou tá fazendo para fazer o travamento e ao mesmo tempo vai ter a mola para tá pressionando e ter uma tipo um mecanismo de tá destravando e travando beleza pessoal eu vou montar aqui e depois eu volto mostrando como que vai ficar beleza e aí pessoal voltando aqui tá para tá mostrando a vocês né ó montado certo a o tampo vai chegar vai bater aqui né e esse pininho vai puxar né eu vou tá botando aqui um pegador puxador aqui desse lado né é já tá até marcado aqui onde eu vou tá cortando né e vou vou ver que é que eu posso fazer aqui criar um algo que fique bonito né e ao mesmo tempo funcional de tá destravando aqui como vocês podem tá vendo é a mola já tá dentro ó só aí pressionar no caso vai ter que puxar né ó e ele pega e vai tá voltando e quando tem força de puxar até o final que é fazendo o destravamento da mesa né do tampo e agora vou tá mostrando vocês como que ficou por dentro né porque daqui daqui eu vou tá fechando né com cola e parafuso e a intenção é essa justamente eu fiz o rebaixo pelo outro lado que é para ficar totalmente embutido certo vou tá mostrando agora como que ficou lá dentro ó como vocês podem tá vendo o desse jeito aqui ó dá uma focada aqui ó E aí pessoal beleza bom dia é começando aqui né é dando na verdade dando continuidade aqui nosso projetinho da mesa vou tá passando mais uma etapa para vocês né etapas finais é a fixação do pé com o pistão né o que acontece aqui pessoal aqui eu tava eu tive um confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade mas é na dificuldade em erros que a gente aprende né e na instalação do pistão né devido a esse tipo de adaptação para a abertura desse desse do pé do do topo da mesa beleza tá tá mostrando para vocês aqui é só o que acontece eu sou dei né aí errei a medida e acabei tirando outra forma de tirar essa medida essa medida aqui pessoal aqui ó através de dobradiças né fixado aqui como você já viram fiz um rebaixo é que acontece aqui daqui daqui para cá é ficou com aqui ó aqui ó da do canto aqui da curva né ficou com cinco centímetros né no final cinco centímetros no final do 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 pivô né onde é feita a fixação do pistão né aí é na verdade o segredo tá aqui o que importa mais né é é é a gente vai ele 45 e 90 graus né certo ó você pode estar vendo aqui ó só segurar aqui também aqui ó em 90 graus né que é o grau de que vai dar a mesa aberta em 90 graus certo é feito isso é a fixação ali é define a fixação a fixação ali e aqui né se tem que achar a medida como agora você irá vão ter né através desse vídeo monta então então alguma dificuldade como eu tive né alguns já tem mais experiência referente a isso já faz lá certinho de boa né tem também na embalagem o modo de instalação mais referente a porta de armário né abertura na abertura de armário né no caso aqui é outras outra coisa que ele tá fazendo tá nesse caso aqui ficou com cinco centímetros né do do final do pivô e aqui feito em ângulo depois de centralizar aqui que é o principal é angular em 90 graus certinho né e fixar o outro pivô né onde vai estar fazendo a articulação certo feito isso a vai dar certo tudo certinho né eu vou tá resolvendo agora também ela ele tem aqui e aqui ele tem uma leve folguinha ó ele tem uma leve folguinha que eu vou tá fazendo para dar desconto nessa essa folguinha é eu vi que dá para vir que dá para resolver aqui né porque aqui ficou uma leve folguinha ó também ó devido a isso eu pensei em por uma chapa né para dar esse desconto e ficar justinho aqui que o 90 graus dela é aqui parado certinho né eu tirei lá e essa folguinha é fica balançando fica incomodar na hora que tiver aberta mesmo eu pensei em só uma chapinha aqui para dar esse desconto aí depois veio uma ideia de melhor ainda né que é tá rebaixando mais ainda essas dobradiça como vocês podem tá vendo né é rebaixar mais ainda essa dobradiça deixa eu abrir aqui e fechar aqui ó no caso essa dobra eu vou tá rebaixando mais ainda essas dobradiça né eu vi aqui eu vou tá dando continuidade no rebaixo com a topia e tá dando um meio meio centímetro 5 milímetros vou tá fazendo esse rebaixo onde vai tá descendo mais e na abertura aqui aí não vai ficar com essa folguinha né vai ficar bem justinho beleza e referente aqui ficou muito bom como vocês podem tá vendo aqui é só uma ilustração mas depois eu tenho que fazer passo a passo certinho para na hora da montagem principal certo e não dá nenhum tipo de erro beleza e aí galerinha beleza voltando aqui né mais uma vez tá mostrando para vocês a continuação né então aqui já tá praticamente pronto já nos nas etapas finais mesmo é vocês podem tá vendo já fiz a pintura né ela ficou assim meio porosa de vida ou a textura do rolinho né que usei que ele é um rolinho especial que é de espuma revestido com um tipo de renda e ficou nesse jeito aqui ó beleza deixa eu tá virando aqui pra vocês tá vendo o lança do rato aqui ó vocês podem tá vendo vendo comer aqui um tipo de uma textura né onde eu vou passar outra mão ainda beleza ó ó enfim aqui esse outro lado vou tá aplicando fazendo um tipo outra cor né tipo um grafite né aproximado mais um grafite possível tipo tipo tingino um branco com branco completo né aqui as mãos francesa né na verdade é na verdade o suporte onde vai estar fixado né já tá com as dobradiças para instalação certo é vou pintar na mesma cor do tanto da parte de baixo que vai ficar tipo um quadro na parede né da impressão aqui o a base né o pezinho já tá pronto né pintado certo tá esperando a dobradiça fixar que eu removi né aqui é o pino do pistão onde vai estar fixado né aqui eu vou estar aqui eu vou botar aqui vou botar já volto para vocês mostrar para vocês aqui os pezinho pessoal esse furinho aqui referente é uma chave né que a gente vai ter esse furo aqui E ao desapertar aqui, aqui tá as travas, né, de desaperto, pra tá removendo o pé, né, saindo de dentro, pra ver se eu consigo soltar com a mão. Essa aqui é a chave que eu desenvolvi, né, pra tá fazendo o desaperto dessa borboleta, pra tá soltando o pé. E aqui, porque às vezes ele dá uma travadinha aqui, aí fica pra puxar, beleza? Fica assim, aí puxa, certo? É, vamos ver se eu consigo destravar aqui pra você estar vendo. Ó, aí ficou assim, esse aqui, né, é o de aperto, e esse daqui é o de limitador, né, pra que ele não caia direto, certo? Eu não consigo. Aí vai aqui, ó. Aqui eu pintei, provavelmente vai arranhar, né, quando, tipo, agora a chave mesmo, ó. Vocês podem estar vendo, né? Mas eu vou botar, botar um, 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 emborrachado aqui, né, um revestimento com espaguete de termo retrátil, pra tá preservando mais, tá? Mas enfim, isso não conta muito, porque eu já sabia que ia acontecer isso, certo? Deixa eu desapertar aqui pra você estar vendo. E aí, galera, beleza? É, então, é, aí eu vou pegar agora aqui, né, aí tem uns pés de plástico, né, pra 15x15, eu vou estar botando aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, ó, né, os pezinhos já botados, já, né, podem estar vendo, né, é de borracha, então. Pra dar uma, pra dar uma batida mais macia, quando tiver no, no piso. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostando, né, e vou estar pintando, finalizando o tampo e, é, próximo vídeo vai ser a montagem, beleza? Valeu! Tchau, tchau!